A CIDADE NO BRASIL 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 Bolí, bolí, higga mal de saco no bichile por el cri. Bolí, bolí, higga mal de saco no bichile por el cri. Cidadão da medalha com sua mamãe da Lisboa Sacabou o Quilipe, sacabou o Quilipe, sacabou o Quilipe 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 Venha com a porta e madrugs Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada Não tem nada, não tem nada, não tem nada 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 Não tem nada Não tem nada, 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 não tem nada Não tem nada Não tem nada, 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 não tem nada O nome não tem papia, mas não por reitos, não se tacana Tudo vai delante, duxe vida pra mim Mas que toque coisa, só nos curta a vida fácil Vem dia, nós ninguém gosta de mais bonita Nós não se abri, vou, vou, para nós Viva a bola, eu passo, vou, se amanhã Ai, 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 nós ninguém gosta de mais bonita Tome se abri, vou, vou, para nós Viva a bola, eu posso, se amanhã Viva a bola, eu sou, se amanhã Viva a bola, eu sou, se amanhã Nasa a bola, eu sou, se amanhã Nas no ano mani, sinangue Amém. 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 Mato! 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 o que nos haia, o que nos haia, o que nos haia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.